Boa noite, mais um anúncio aqui de resistência dos materiais. Na aula de hoje, que provavelmente é a última de um tema novo que a gente vai ver, vou falar um pouco sobre o Teorema de Castigliano, que se envolve também naquele método de energia que a gente viu, então tem tudo a ver com aquilo, também é um método de energia para cálculo de barras, e com isso, depois a gente vai ver um pouco sobre flexão assimétrica, mas só bem pouco sobre a flexão assimétrica, que é bem básico também, e a gente acaba a matéria para a nossa prova, que já é semana que vem. Então, vamos lá começar. O nome da matéria é Teorema de Castigliano. Castigliano foi um estudioso que criou esse método, Castigliano. Esse teorema, o que a gente vai medir? A gente quer medir qual que é a deflexão, no caso aqui eu estou chamando a deflexão de x, por que é x de j? Porque eu estou medindo essa deflexão num ponto de aplicação de uma força. Então, eu vou aqui dar um exemplo para vocês. Vou desenhar uma viga, e essa viga vai ser meu elemento de estudo. Essa aqui é a viga, e eu tenho uma força, no sentido contrário, eu tenho uma força exatamente nesse ponto. O Teorema de Castigliano fala para a gente que eu consigo avaliar qual é a deflexão da minha viga. Eu consigo avaliar qual é a deflexão da minha viga, nesse ponto onde está sendo aplicada a carga, caso a minha carga seja no mesmo sentido da deflexão. O que a gente tem aqui? Temos o seguinte, eu tenho que esse aqui é o formato original da minha viga, mas só na hora que eu aplicar essa força vai acontecer a deflexão. Então, a minha viga vai vir aqui para baixo. Ela vai fazer isso. Vai fazer exatamente isso aqui. E o Teorema de Castigliano consegue falar para a gente qual é a exata deflexão que acontece desse ponto até esse ponto aqui, caso seja na mesma direção da força. Então, se for na mesma direção da força, eu determino essa deflexão aqui, que eu chamo ela de uma deflexão X no ponto J. Então, é XJ, essa deflexão. É claro que a gente está acostumado a chamar essa deflexão nossa de Y. E a gente vai continuar usando isso, porque a gente sabe que esse é o eixo Y. Sendo esse o eixo Y, então a gente vai falar que esse é o Y de J. Aqui o X é só para ser um pouco mais geral. Caso a gente tenha uma força no sentido contrário, aqui uma força para baixo, por exemplo, ou não tenha forças, a gente tem que utilizar outro método. O outro método é o seguinte, a gente vai supor uma carga fictícia nesse ponto onde a gente quer avaliar a nossa deflexão. Então, eu venho aqui, crio essa carga fictícia, ela não existe, mas ela vai estar aqui simplesmente para o meu cálculo para utilizar outra forma. Mas isso eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Beleza. Então, eu consigo medir qual é essa deflexão da viga. Nessas condições, através do Teorema de Castilhano. E como que a gente calcula isso? A gente calcula essa deflexão como sendo a derivada, o diferencial aqui da energia, que a gente já entendeu como é que calcula, a gente já sabe como é que faz isso, pela carga que está sobre a sua barra. Então, fazemos o ΔU ou DUDP para a gente encontrar o necessário para a gente. Como que a gente pode determinar também a inclinação de uma viga? Isso aqui é a deflexão. A inclinação, se vocês lembram bem, vai ser o ângulo que é formado daqui até aqui. e utilizar esse ângulo. Esse é o ângulo que a gente mede na inclinação. Então, calculando esse ângulo aqui da inclinação, a gente vai fazer a derivada da energia pelo momento. Derivada da energia pelo momento. E o ângulo de rotação devido a um torque, como que a gente calcula? Se eu aplicar um torque aqui nessa barra, eu consigo determinar qual que é o ângulo que a minha barra vai rotacionar. Ela vai ser, ao invés de considerar as cargas transversais, que nem aqui o P, ela vai estar considerando o torque apenas. Então, é o DUDP. Quando a gente quer, então, calcular quais são as deflexões numa viga, o que a gente faz? Eu vou pegar essa fórmula e eu vou substituir o quê? Eu vou substituir o valor do U. A gente lembra como é que calcula a energia? Energia de deformação. Como que calcula a energia de deformação? É M sobre I aqui. A gente lembra que calculamos isso. Aí, no final das contas, o que a gente faz é essa manipulação matemática para encontrar essa expressão inteira. Então, M sobre I, derivada do momento, sobre a carga de X. Então, a gente vai ter que calcular essa derivada aqui e depois vai ter que fazer essa integral para calcular esse problema. Agora, se você estiver analisando uma treliça que tenha muitas barras, o que é uma treliça, gente? Vamos lá dar um exemplo aqui para vocês. De treliça. Que é uma treliça, por exemplo, seria isso aqui. Vocês costumam ver isso bastante, hein? em estruturas metálicas. Vocês vão aprender a projetar isso melhor em estruturas metálicas. Então, isso aqui seria uma treliça. Por exemplo, ela poderia ter mais segmentos aqui e assim por diante, né? Então, para quando a gente tem uma treliça, a gente tem muitas barras. Então, eu consigo fazer isso também, ó. Contando cada uma das barras, fazendo para cada uma. Então, eu faço para essa, faço para essa, faço para essa, e assim por diante, fazendo para todas. Aí, eu consigo calcular qual que é a minha deflexão ali para essa vida. Então, essa aqui é a força, esse é o comprimento, é sua área, esse aqui é o modo de elasticidade, derivada da força, derivada do... da sua força ali transversal. E como que a gente consegue calcular as reações de apoio? A gente também pode conseguir calcular reações de apoio aqui de uma estrutura estaticamente indeterminada através do Teorema de Castigliano também, que eu vou mostrar. O que é uma estrutura estaticamente indeterminada? Estrutura estaticamente indeterminada é aquela que tem mais restrições do que é necessário. Então, um exemplo aqui para vocês, eu tenho uma viga aqui, ela vai ter um engaste em uma das pontas dela, e na outra ponta dela, eu ainda vou ter um apoio. Então, isso aqui, você vai ter um elemento estaticamente indeterminado. Como que a gente calcula isso? Também através do Teorema de Castigliano. No terceiro exemplo dessa matéria aqui, a gente vai fazer isso. Mas, essa matéria aqui é bem pequena, o que a gente tem que levar em conta é só essas duas fórmulas aqui, que são as principais. Vamos lá fazer um exercício. Deixa eu abrir o slide aqui. Deixa eu abrir o slide aqui. Então, vamos lá para o primeiro exercício. A viga em balanço AB suporta uma força W uniformemente distribuída e uma força concentrada P, como mostrado. A gente tem essa carga aqui, distribuída, W, e a P pontual aqui no ponto A. sabendo que L é igual a 2 metros, o comprimento disso aqui é 2 metros, o W, a intensidade dessa carga distribuída é 4 kNm, o P, aqui a carga pontual é 6 kNm, e o produto aí é 5 MN vezes m², determine qual que é a deflexão de A. Aqui era 4 kNm. Faltou uma divisãozinha aqui. Então, vamos fazer esse exercício. Vou mostrar ele para vocês. Eu fiz todos eles aqui na mão. eu vou comentar mais com vocês. Só um minutinho. Então, a gente tem que calcular qual que é a deflexão ali no ponto A. Isso aí. Temos aqui nossa viva, carga distribuída, carga pontual, eu dei os valores para vocês. O que a gente vai começar? A gente começa com a nossa fórmula do Teorema de Castigliano. Então, a deflexão no ponto A vai ser a variação da energia pela força. E por que a gente pode utilizar o Teorema de Castigliano? Simplesmente, pelo fato que a gente tem uma força aqui, exatamente no ponto A, na mesma direção que acontece a deflexão. Se não fosse por isso, a gente não utilizaria essa forma. Então, sabendo que a gente tem isso, a gente vai utilizar a nossa equação para a deflexão, que é o seguinte, a gente substitui aqui nossa energia e faz aqui essa derivada. Já mostrei essa equação para vocês. M sobre I, derivada de M pelo P, dx. O que a gente tem que calcular aqui, então? Isso aqui, o exercício deu para a gente, esse produto E vezes I a gente tem, só que a gente não tem o momento e não tem essa derivada do momento em relação à carga. A gente tem que calcular esses dois. O momento é simples, a gente faz um corte numa distância X ali do ponto A, fazendo um corte numa distância X do ponto A, a gente vai calcular o momento, então fazendo somatórias, somatória de momentos é igual a zero, a gente vai encontrar aqui, então o momento vai ser O P menos P vezes o X, depois meio de W X, porque a gente concentra essa carga distribuída em uma carga pontual aqui, essa carga pontual é WX, então eu vou ter esse WX, então eu tenho aqui o WX, que é uma carga pontual que eu substituí, e esse WX está numa distância de X sobre 2, por isso que a gente faz WX vezes X sobre 2 dá WX quadrado sobre 2, aí a gente encontra o momento, nosso momento é esse aqui, com o momento, então a gente já tem essa primeira parte da nossa equação, falta segunda, que é a derivada do momento em relação a P, então fazendo essa derivada, a derivada do momento em relação a P, vai ser igual à derivada de todo esse momento, que no caso aqui, o único termo que tem P, vai ser esse, então derivada de P vezes X é X, como tem esse sinal negativo aqui de fora, a gente vai encontrar essa derivada inteira como menos X. Agora que a gente já encontrou tudo aqui para calcular, é só jogar na nossa fórmula, jogando tudo isso aí que a gente encontrou na fórmula da deflexão, a gente vai encontrar passando esse produto aí para fora, pego o momento, momento vezes a derivada do momento, isso aqui é um vezes, gente, não é menos menos não, é um vezes, só que eu escrevi meio errado. Eu vou então multiplicar esse menos X por tudo que está aqui dentro, vou encontrar aqui essa expressão, vou integrar essa expressão em relação a X, então qual que é a derivada de PX quadrado? É PX ao cubo, a derivada não, integral, PX ao cubo sobre 3, então PX ao cubo sobre 3 está aqui. Qual que é a derivada, a integral de WX ao cubo sobre 2? Vai ser WX à quarta sobre 4 vezes 2 que é 8, então está aqui o nosso resultado. E o que mais que eu fiz? foi substituir no intervalo de 0 a L. Por isso que aqui ao invés de X eu já coloquei o L direto na expressão. Então a gente achou qual que é a deflexão ali naquele ponto A, o quanto que ela vai descer a nossa vida. Achamos aqui, por fim é só usar os dados que a gente tem no exercício. Por exemplo, temos lá que a carga pontual é 6 quilonewton, então 6 vezes 10 à terceira. Temos que o produto é 5 meganylton, temos aqui os 5 meganylton. Qual que é o comprimento? É 2 metros, está aqui. Qual que é a carga distribuída, a intensidade dela? 4 vezes 10 à terceira, porque é 4 quilonewton por metro. E aqui também novamente o comprimento da nossa barra de 2 metros. Quando a gente faz o cálculo de estudo, a gente encontra qual que é a deflexão. A deflexão do nosso problema vai ser de 4,8 milímetros. 4,8 milímetros é essa distância que pode ser calculada aqui do quanto ela veio para baixo de acordo com as suas cargas. E aí, gente, esse aí é tranquilo também? Bem parecido com os outros? Tem uma fórmula diferente? Podem falar aí, se tiverem qualquer dúvida, se você tiver tranquilo, é só falar, não, tá ok, tá beleza. Tranquilo, vamos lá para o próximo. nosso próximo exercício, aqui o exemplo 2, a viga em balanço AB suporta uma força W uniformemente distribuída. Determine a deflexão e a inclinação em A. Esse é um caso um pouquinho diferente, porque a gente não tem aquela força exatamente no ponto A. Quando a gente não tem aquela força no ponto A, a gente utiliza aquela carga fictícia. Essa vai ser a diferença do exercício. Vocês vão ver que a gente chega num resultado bem parecido em algumas coisas. o nosso exemplo 2. Qual que é o primeiro passo? passo, já que eu não tenho uma carga aqui nesse ponto A, eu vou ter que colocar uma carga nesse ponto para que eu consiga fazer os meus cálculos através do teorema de Castigliano. Eu vou vir aqui com a carga fictícia nesse ponto. Essa carga não existe, mas vai passar a existir. Então, aplicando essa força fictícia ela vai estar aqui, que é A. Vou chamar ela de Q, que é a minha força fictícia. E o resto aqui é tudo igual. Temos uma carga distribuída, um comprimento L, ponto A e ponto B. Como que a gente calcula a deflexão disso? Quando a gente utiliza esse método, vai ser o diferencial de U pelo Q. E a hora que a gente substitui U na nossa equação, a gente simplesmente sai com essa equação aqui. M sobre I derivada de M sobre Q dx. No fim das contas, o que a gente tem que fazer? Calcular o momento e a derivada do momento para que a gente encontre tudo aqui dessa equação. Então, fazendo exatamente que nem no outro exercício. A gente faz um momento em A, somatória dos momentos em A, considerando essa força fictícia aqui que a gente colocou. Essa força fictícia está em uma distância x. Então, vai ser Qx mais o meio de Wx quadrado, já que está no outro sentido, é negativo. Quer dizer, quando a gente faz ali a somatória dos dois, os dois estão do mesmo lado, os dois estão do mesmo lado, os dois positivos, aí a hora que vai para o outro lado, esse termo inteiro aqui vai ficar negativo. fazendo então o momento, conseguimos fazer a derivada. Qual que é a derivada disso em relação a Q? Olha aqui, a única coisa que tem o Q é esse termo aqui, então vai ser a única coisa que sobra é o menos x, igualzinho lá no outro exercício. Então, fizemos essa derivada de n em relação a Q. E agora, o que a gente vai fazer? a gente pega esses resultados, vai inserir na nossa fórmula de deflexão, só que com um porém. Essa carga aqui não é fictícia, essa carga aqui não tem valor, ela é igual a zero. Então, eu estou usando essa carga simplesmente para calcular o exercício. Então, substituo toda essa expressão aqui do momento, lá dentro da minha equação da deflexão, só que com minha carga igualada a zero. Olha aqui, colocando o momento, zero vezes x, mais meio de wx quadrado sobre 2, vezes o menos x, que é essa derivada aqui. Fazendo isso aí, a gente encontra esse valor aqui, de meio de wx ao cubo dx. Faltou um dx aqui. Deixa eu escrever. Vou colocar esse dx aqui. Qual que é a integral disso? A integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4. Então, vai ficar wx à quarta sobre 2 vezes 4, que é 8. Então, passando tudo isso ali para fora e já substituindo também o nosso valor de L, eu encontro aqui o valor para deflexão em A de wl, a quarta sobre 8i. já a inclinação é uma fórmula um pouco diferente. É a derivada da energia de deformação sobre o momento. O que a gente vai ter aqui? Então, separando o que a gente tem para energia, qual que é a fórmula da energia? A fórmula da energia é essa aqui, essa integral de m² sobre 2i. A gente fez exercício sobre isso. sabendo disso, então, separando ela e depois o que eu vou fazer? Eu passo para dentro esse termo que estava aqui de fora, passo ele para dentro da minha integral para encontrar aqui, derivada de m em relação ao momento em A. Momento em A é aquele que a gente faz o corte em A. Como que a gente calcula esse momento? Esse momento vai ser o seguinte, a gente já não está considerando aquela força fictícia. Então, a única coisa que vai ser diferente é que eu estou considerando o momento gerado em A. Então, ao invés de ter aquela força fictícia vezes o x, vai ser menos mA, depois menos meio de wx². Então, esse aqui é o meu momento. Qual que é a derivada dele em relação a mA? A única coisa que tem mA aqui é esse termo. Então, derivada disso aqui vai ser menos 1. Achamos a derivada. Depois é só substituir na nossa fórmula. O que a gente tem? Então, substituindo aqui o nosso momento, momento vezes o menos 1, a gente encontra, já substituindo L também, a inclinação a linha A. A inclinação em A é WL³ sobre 6 EI. E aí, gente? E aí? No mesmo nível do outro? Tranquilo, dúvidas? Sem dúvidas? Interessante vocês pegarem para fazer isso aí. tem um pouco mais de detalhes, né? Mas nada que seja tão complicado. Tanto que esses exercícios são bem rapidinhos. É só prestar atenção no momento ali que não dá nada errado. terceiro exemplo. Terceiro exemplo. determina as reações nos apoios para a viga prismática e carregamento mostrado. Então, essa viga aqui que está sendo mostrada é uma viga estaticamente indeterminada, porque ela tem um apoio aqui e tem um engaste aqui. Ela não precisaria desse apoio para ser estática, mas, como a gente tem esse apoio, ela se torna estaticamente indeterminada. Para a gente calcular as reações aqui em cada um desses apoios, então, vai precisar do teorema de Castigliano. Nos métodos tradicionais, você não consegue fazer isso. Vamos lá. Tchau, 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 tchau. Então, esse aqui é o nosso exemplo. Temos aqui um apoio em A, um engaste em B, e eu tenho que calcular qual que é a reação aqui e a reação aqui. Para isso, eu vou primeiro considerar que essa reação em A é redundante, a gente sabe que ela é redundante, ela não precisaria estar ali. Eu vou substituir a reação, esse apoio em A como uma reação RA. Então, eu vou falar que isso aqui é uma reação RA, que ela está sendo descrita aqui. O que a gente tem? A nossa deflexão nesse ponto é zero, porque já que tem um apoio, a deflexão ali é impossível de acontecer alguma coisa. agora, e lembrando, qual que é a fórmula para a nossa deflexão? Vai ser a integral da energia de deformação pela carga. E aqui, eu estou utilizando a minha RA, que é a reação do ponto A. Então, substituindo aqui dentro da minha fórmula, a gente sabe que tem que calcular o momento. E qual é o momento que é gerado aqui? é o seguinte, tem uma coisinha que é diferente, é porque o RA é positivo, porque a gente faz aqui, o seguinte, somatória de momentos é igual a zero. Vai ter momento, depois, o RA está no sentido negativo do momento, então vai ser menos RA vezes X, depois, mais o meio deixa eu colocar o meio depois, X quadrado sobre 2. Isso tudo vai ser igual a zero. Na hora que a gente faz essa conta, passa tudo para o outro lado, então o momento vai ser igual o RA vezes o X menos o WX quadrado sobre 2. Pegando esse momento aqui, a gente substitui ali dentro do que a gente tem, e qual que é a derivada do momento em relação a RA? se eu fizer BM sobre BRA, o que vai sobrar? Simplesmente o X. Então, vai ser simplesmente o X. Fizemos esses cálculos aqui, substituímos dentro da nossa equação exatamente que nem os outros. Beleza. agora que a gente tem isso, calculamos aí qual que é a integral disso, calculando a integral, achamos aqui uma expressão bem parecida que a gente viu no outro. E como que a gente encontra as reações? Porque eu pedi para vocês para encontrar essa reação RA. Essa aqui é exatamente a mesma fórmula que a gente achou antes, lá no primeiro exemplo. Como que eu vou achar o RA? Onde que o RA se encontra? O RA se encontra quando a deflexão é zero. A deflexão nesse ponto aqui, já que ele tem um apoio, esse RA é zero. Então, o que eu vou substituir? Eu substituo isso aqui por zero e isolo o meu RA. Então, simplesmente colocando YA igual a zero, igualando toda essa equação aqui igual a zero, você vai encontrar isolando o RA três oitavos de WL. Então, essa é a sua reação no ponto A, três oitavos de WL. E é simples para a gente determinar a reação em B, porque é simplesmente o restante para dar um inteiro. Se isso aqui é três oitavos de WL, RB vai ser cinco oitavos de WL, que é o restante para completar um. E aí? E esse aí? Foi tranquilo? Ou tinha mais detalhes também? O que vocês acharam? Tchau. 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 Ok, ok, ok. Então, vamos para a próxima matéria. Próxima matéria nossa é deflexão assimétrica, é, flexão assimétrica. flexão assimétrica, gente, era um assunto que eu devia ter abordado com vocês antes, lá quando eu estava tratando de flexão, ou mais no início da matéria. só que, não sei porquê, eu acho que eu devo ter me esquecido, eu tinha já até esse material pronto, só que eu esqueci de passar. Então, eu estou dando aqui ele por último, mas não menos importante também. O que é uma flexão assimétrica? É uma flexão que não ocorre em apenas um dos eixos. O que é uma flexão simétrica? É aquela que a gente tem uma barra sujeita a dois momentos num certo eixo que faz a barra flexionar. Agora, eu estou considerando forças que são resultantes. Eu tenho momentos em eixos diferentes e isso vai gerar uma reação diferente na minha vida. Então, eu vou ter que, primeiro, decompor um momento, um momento resultante. Olha aqui o meu momento resultante. Esse momento aqui, é o momento que está sendo aplicado na minha vida. É um momento qualquer, em qualquer direção. Eu consigo decompor ele em, ao longo dos meus eixos de inércia. Quais são os eixos de inércia? São os eixos que estão posicionados à seção transversal aqui da sua viga. Então, no caso aqui, vai ser o MZ e o MY. é como se eu fizesse aquela componente seno e a componente cosseno. É exatamente isso, fazendo a decomposição. Aqui, o MZ vai ser o cosseno. Então, essa componente MZ é o cosseno desse ângulo. Já a componente MY é o seno, que é isso aqui. Então, conseguimos decompor o nosso momento ao longo dessa viga e a partir dele calcular os nossos problemas. Temos aqui um exemplo dessa viga onde eu quero analisar esse ponto Y que está localizado nessa distância aqui. Como que eu calculo o sigma X? A tensão normal. A tensão normal disso aqui vai ser uma tensão de compressão, porque vai estar tracionando aqui embaixo e comprimindo aqui em cima por causa desse momento. tracionando em cima quer dizer comprime em cima e traciona embaixo. Por isso eu vou utilizar aquela nossa fórmula do MY sobre I. Só que o M é negativo porque está comprimindo. Com isso aqui eu tenho menos momento Z vezes Y sobre Z. Agora se por um acaso eu estou analisando o efeito do momento em Y o momento em Y está aqui agindo nesse eixo vai ser o seguinte nessa parte aqui vai estar tracionando e nessa parte aqui vai estar comprimindo. Então vocês concordam que se eu tiver esse efeito exato que está aqui em cima em que eu tenho um momento em Z e um momento em Y uma parte desse momento vai tracionar e a outra parte do momento vai comprimir a minha Vívia por isso que a gente tem que fazer uma somatória no final das contas essa parte aqui do momento em Y a gente multiplica por essa distância lembrem a distância é diferente quando eu estou utilizando aqui o momento em Z eu vou utilizar essa distância em Y quando eu estou utilizando o momento em Y eu estou utilizando a distância em Z aí eu vou fazer a somatória dessas tensões para encontrar qual que é a real tensão nesse ponto para encontrar essa tensão eu somo o sigma X devido ao momento Z e o sigma X devido ao momento Y uma é negativa e a outra é positiva beleza agora se eu tiver aqui no mesmo momento M a gente consegue determinar a orientação da nossa linha neutra linha neutra aquela linha onde que a gente consegue ter a divisão das tensões de um lado vai ser compressão do outro lado vai ser tração exatamente essa linha neutra que a gente já viu ela linha elástica também como que a gente calcula linha elástica linha neutra mesma coisa e a gente consegue determinar qual que vai ser a inclinação disso em relação aos nossos momentos vou pegar aqui o momento de inércia em Z sobre o momento de inércia em Y tangente de teta que é esse ângulo que o nosso momento está sendo aplicado agora eu vou fazer com vocês aqui um exemplo que tem lá no nosso livro para que vocês vejam isso na prática é bem simples isso aqui tudo então vamos lá para a flexão simétrica um momento de 180 newton metro é aplicado a uma viga de madeira de seção transversal retangular de 38 por 90 milímetros em um plano formando um ângulo de 30 graus com a vertical então te dei exatamente o que está escrito descrito nessa imagem tem um momento aqui a 30 graus desse plano vertical esse momento de 180 newton metro o tamanho aqui da minha 60 38 por 90 determine qual que é a tensão máxima nessa viga o ângulo em que a superfície neutra forma com a horizontal então vamos lá esse aqui eu resolvi no slide mesmo primeira coisa calcular a tensão máxima a tensão máxima eu vou fazer aquelas resultantes a de acordo com o cosseno e a de acordo com o seno aqui nesse eixo e nesse eixo então primeira delas a gente pega o 180 cosseno de 30 que é esse ângulo então a gente acha aqui primeiro o mz que é 156 newton metro temos o my que é essa componente vertical essa componente vertical vai ser o seno de 30 no caso vai ser o 180 seno de 30 90 newton metro e a partir disso a gente vai conseguir calcular lá no final das contas cada uma das tensões qual que é a tensão máxima em que ponto vai ter a tensão máxima o que eu vou calcular também os momentos de inércia porque eu preciso calcular o momento de inércia para calcular o ângulo que a linha neutra faz com a horizontal com a vertical então o momento de inércia em z prestem atenção esse aqui é o eixo z esse é o eixo z então a base é o 38 milímetros base vezes a altura que é 90 ao cubo dividido por 12 então a gente acha esse resultado de 2,31 vezes 10 a menos 6 metros só é 4 já quando a gente está analisando em y normalmente inércia em y o eixo y é esse da vertical então o que é a base aqui é o 90 então vai ser 90 vezes o 38 ao cubo sobre 12 a gente encontra aqui o 0,41 vezes 10 a menos 6 metros a 4 e qual que vai ser a maior tensão que é provocada ali por mz ao longo da nossa da nossa da nossa da nossa da nossa área ali que a gente está analisando a gente tem aqui os momentos que a gente calculou vocês viram calculamos o mz e o m y agora a gente tem que calcular qual que é o maior a maior tensão que é provocada por cada uma dessas como que a gente calcula isso? simplesmente pela maior distância olha aqui se eu vou utilizar o mz lembrem que o mz está nesse eixo aqui horizontal e o que a gente utiliza como multiplicador é o que está na vertical então é o y qual que é a maior distância que a gente possui do centro até a extremidade então vai ser o y metade desse comprimento de 90 então vai ser a distância desse ponto c até esse ponto aqui em cima com isso a gente tem aqui o mz y que é o 156 que a gente calculou vezes o 45 milímetros dividido pelo z que a gente calculou também a gente tem a tensão naquele ponto 3 megapascal agora qual vai ser a maior tensão provocada por m y m y é esse que está aqui na vertical a gente vai utilizar a outra distância então vai ser o 38 dividido por 2 o 38 dividido por 2 vai dar 19 milímetros então fazendo essa conta que a gente acha 4,2 megapascal agora que a gente tem sigma 1 e o sigma 2 qual que é a tensão máxima que a gente tem no nosso problema é simplesmente somar as duas então a tensão máxima é o 3 mais o 4,2 7,2 megapascal então quer dizer que na parte de baixo aqui da minha estrutura eu tenho tração com a tensão máxima de 7,2 megapascal e na parte de cima já que é simétrico a gente tem uma compressão de 7,2 megapascal então de qualquer jeito aqui se a gente quisesse ter calculado para tração ou para compressão daria a mesma coisa porque a gente encontraria o módulo que é o 7,2 megapascal que a gente encontrou então a gente utilizou essas distâncias aqui a 19 milímetros e 45 milímetros para calcular essa tensão máxima onde que ela está empregada e por fim a gente tem que calcular qualquer um ângulo da superfície neutra com o plano horizontal como que a gente faz isso através dessa equação que eu já tinha mostrado para vocês calculamos o i z calculamos o i y temos o teta que é 30 simplesmente substituindo aqui na nossa equação achamos um valor de 72,9 graus então esse é o valor que você tem do eixo horizontal que é o z até a sua linha neutra através dele você desenha a linha neutra para saber a partir de que ponto que está acontecendo tração e a compressão na sua área eu tenho aqui uma próxima imagem mostrando isso em 3D é o seguinte aqui nossa linha neutra nossa linha neutra está mostrando o seguinte nessa porção aqui em rosa esse rosinha aqui vai ter a tração nessa porção aqui em cinza vai ter a compressão a divisão delas é exatamente na linha neutra na linha neutra onde a gente tem a somatória das tensões igual a zero porque temos uma tensão de igual intensidade para cada um dos lados a gente visto em 3D essa aqui é a nossa linha neutra enquanto essa porção aqui de baixo está em tração essa porção aqui de cima está em compressão e aí gente conseguiram entender lembraram aí desse assunto de flexão beleza tranquilo deixa eu falar com vocês sobre a prova nossa prova semana que vem nossa terceira prova dia 18 está marcada dia 18 os nossos dois primeiros horários vou liberar a prova para vocês fazerem lá para 6h20 até as 8h40 a matéria respectiva das que a gente ainda não teve deixa eu dar só uma conferida aqui para ver o que é então a gente tem que vai ter que ver deflexão em vigas equação da linha elástica método da superposição teorema de castigliano flexão assimétrica então é basicamente isso não tem muita coisa para para ser cobrada nessa terceira prova então vejam lá deflexão método da superposição teorema de castigliano e a deflexão a flexão assimétrica que a gente viu hoje não é complicado para a terceira prova é isso elementos finitos não elementos finitos não vai cair não a peça de revisão eu posso até passar para vocês vou colocar umas atividades para vocês entregarem no dia da prova amanhã eu posto ela para vocês que mais prova colegiada avaliação colegiada vai ser dia 25 dia 25 nossa avaliação colegiada onde dia 18 é a terceira prova dia 25 avaliação colegiada o que que a avaliação colegiada vai vai ser cobrada a partir de critérios de escoamento a partir dali então toda aquela parte de revisão lá que vocês tiveram de mecânica dos sólidos eu não vou cobrar eu estou cobrando a partir de critérios de escoamento vocês lembram lá João Mises Tresca depois a gente viu coluna viu projeto de eixo deflexão métodos de energia métodos de energia também caem na terceira prova lembrem disso então é isso não tem tanta coisa assim também para ser cobrado dia 25 é a prova colegiada e aproveitando que vocês estão aqui semana que vem vocês tem prova comigo na terça e na quarta-feira vocês tem prova comigo na terça de dinâmica das máquinas e na quarta de resistência dos materiais segunda-feira eu uso para tirar alguma dúvida ou fazer algum exercício que seja importante conseguiram entender todo mundo anotou aí outra coisa legal que eu quero mostrar aqui para vocês só um minutinho se alguém se interessou por aquela palestra que vocês tiveram ontem vai ter um evento organizado pela Universidade de Brasília de graça e online é um seminário sobre esses meios de controle veicular de internet das coisas inteligência artificial sistema de controle e vai ser com palestrantes internacionais só gente muito fera no negócio vou deixar aí um link caso vocês queiram se inscrever se inscrevam hoje que se não me engano começa amanhã então se vocês tem interesse deve ter até um certificado para participação se aproveitem e se inscrevam aí nesse link gente é isso boa noite para vocês até semana que vem bons estudos aí vou deixar uma peça para vocês fazerem amanhã e é só se inscreve no canal e dá o joinha e dá o